O Edmundo sempre foi meio de lua, né? Eu trabalhei com ele na Band também, fiz muita transmissão com ele e ele sempre foi um cara assim que numa hora tava tudo bem, na outra hora tava meio pra lá Mas ele tinha uma coisa que era muito parecida comigo, era de ver jogo, né? Gostava de uma novela E aí a gente era parecido, não brigava pelo controle, vamos dizer assim E não era aquele companheiro que queria fugir toda hora da concentração, né Paulo? Que esse que dá trabalho, né? O Edmundo sempre foi muito profissional Treinava muito, treinava muito mesmo Eu joguei com ele no Vasco e joguei com ele no Palmeiras Um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara bacana e que é vencedor e queria vencer todo jogo ele era um cara brigador mesmo Trans-America 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 Trans-America